Vou repetir aqui a façanha. Não é o disco, mas a música, vê se é que conseguimos cantar bem. Ainda estamos para decidir e qual é a música? Não é o pingaço? É o meu pingaço. É o pingaço de Santander, a espanholar. E depois é o pingaço, pingaço, que vocês é que todos conhecem. Iné? Iné gosta de mim? É o pingaço. 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 E assim não se vai lá, esse baile está mal banhado Baila os pijaros dança, que se vai e mantém sem casa E assim não se vai, não se vai, não se vai, não se vai E assim não se vai, não se vai, não se vai, não se vai, não se vai E assim não se vai, 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 não se vai E assim não se vai, 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 não se vai E assim não se vai, 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 não se vai. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL